e finalmente atendendo a pedidos eu tô de volta aqui na banca da república para mostrar para vocês todos os lançamentos eu fiquei um período eu fiquei três meses sem vir gravar aqui tô de volta então bora conferir que chegou esse mês eu sou Fábio bem-vindos a HQzaço E aí nós temos aqui ó alguns encadernados da Salvat ainda a gente encontra tanto da capa vermelha quanto da capa preta tem também algumas miniaturas Marvel Senhor dos Anéis a gente ainda encontra daquele lote que eu já mostrei né então tem alguns itens algumas edições únicas também então é a chance aí de você que não pegou ainda aproveitar naquele mesmo esquema de promoção alguns algumas miniaturas também aqui do Batman e te encontra também algumas melhores capacetes Moto GP e e aqui ao lado também ó alguns carrinhos miniaturas também da DC Comics algumas também com o número único é mais aqui da Marvel na lateral a gente consegue visualizar melhor ele ali do Batman umas da igualmosa aqui ó a Marvel DC tem algumas aqui ó a gente acha fácil fácil então vamos lá ver o que tem lá dentro o que que chegou de novidade ó tem alguns mangás como tem muita coisa eu vou dar uma passada aqui geral ó a gente tem essas edições definitivas de mangá temos o Monster Kanzenban mais recente que que ele saiu que é o volume 4 assim como temos aqui sinceramente eu não conhecia essa versão uma versão definitiva de Kingdall Hearts em capa dura ó tá saindo por R$ 59,90 temos aqui outros mangás ó o banana o banana fish também que é lançamento muito bom por sinal que mais de mangá Dragon Ball edição definitiva o Kanzenban o mais recente também que é o volume 9 e lá mais capa dura aqui que que é isso daqui é o mesmo não é o Kingdall Hearts volume 1 temos algum Tex em cores alguns encadernados do Conan também ó são 19 17 18 16 algumas antologias Deadwood Deep da Bonelli vamos subir aqui ver ó mitos temos o Maxi Tex que é o mais recente número 3 sai 1 a 2 por ano papel jornal história completa quase 400 páginas Tex coleção alguns Júlia Kendall aventuras de uma criminóloga Tex Gold Salvat voltando após esse período de pausa a gente tem aqui o Filho do Vento que é o que é o volume 47 e esse volume é o 48 já ó o trem blindado vou subir aqui vamos ver mais ó temos mangás o Berserk número 36 sem saída também ó caçadores de dragões Doutor Slump que acaba nessa edição no volume 18 ó mais um mangá top e o Vinland Saga o volume 1 para quem não conseguiu que tá esgotado lá na Amazon ó a chance de pegar tá aqui temos bastante ó quatro pelo menos aqui então se quiser pegar a chance de pegar o material esgotado Lobo solitário quinto Plus One Punch Man volume 21 vamos ver mais pra cá Jojo's Bizarre Adventure também Beastars temos os dois mais recentes que é o número 8 e o número 9 o número 9 saiu agora também vamos ver agora os encadernados ó temos esse do Thanos o Santuário Zero já fiz review desse material também o Batman os renegados que já saiu um tempinho o volume 1 o Full Cycle o espetacular Homem-Aranha corrente traduzido aqui Naomi quadrinho bastante elogiado também ó temos essa primeira temporada aqui 26 e 90 saindo a era do Conan focando num personagem importante do Conan olha aqui o lançamento Jovens Titãs da Ravenna ele tem um tamanho diferente ele é menorzinho que um formato americano custando 32,90 uma fase bastante elogiada do Gabriel Piccolo né talvez eu pegue pra fazer um review vamos ver Justiceiro Rua a Rua Quadra a Quadra 20,90 com pelas edições 12 a 16 Liga da Justiça Odisseia focando no Ano dos Vilões também alguns que já saíram como Liga da Justiça Dark Carne e Piscina Absoluta 2 de 3 focando no Marles Morales na capa vamos ver o que mais temos aqui Amigão da Vizinhança tem algumas que já saíram também como o próprio Carne e Piscina o 1 de 3 vamos ver o que mais tem Valkyria na Jane Foster esse novo título acho que são em dois volumes o Sagrado e o Profano 21,90 pra quem curte a personagem saiu também Valkyria vamos ver o Walking Dead Guerra dos Reinos legal vamos ver agora aqui pra cima o novo do Pantera Negra Doctor Who olha uma antologia o pessoal falou que a seleção tá boa dessa antologia da Mulher Maravilha R$ 129 foca diversas histórias 1942 a 2015 aqui as capas das respectivas quase 400 páginas Mulher Gato também o volume 2 focando no Ano dos Vilões a antologia dos X-Men se você não tem os outros encadernados vale a pena a seleção tá muito boa aqui tem Giant Size 1 tem a primeira aparição de diversos heróis olha a queda do morcego temos o volume 1 aqui e o mais recente o volume 2 R$ 99,90 quase 700 páginas vale a pena também o que que é isso do Homem-Aranha espiral isso aqui não tô lembrado deve ser da fase é a fase de 2014 que saiu naqueles encadernadinhos de capa branca em cima tem alguns que já saíram há um tempo ó tem até o Omnibus lá do espetacular Homem-Aranha vamos passar pra esse lado aqui ó fazendo tudo junto porque faz tempo que eu não venho aqui então a gente tem bastante material olha só o penadinho tô vendo o penadinho aqui mais recente MSP o lar a gente tem tanto em capa dura como capa cartão também ó tem capa cartão também que é um pouco mais barato assim como as edições em capa dura do tio Patinhas por Carl Barks umas da turma da Mônica por ali também infantil aqui ó outras MSP subindo aqui vamos ver os mangás OneFushman eu mostrei o 20 né esse aqui é o 21 o que mais vamos ver o que tem de novidade ah esse aqui ó olha só o formato pensei que fosse o formato americano querida Liga da Justiça por Gustavo Duarte esse formatinho é o tamanho de um mangá praticamente R$24,90 preço até que tá legal ó pegando nesse selo selo Kid eu tinha esse é uma graphic novel olha o tamanho de um mangá mesmo ó legal novidade aí deve ter chego hoje isso daqui sem saída vamos ver mangá o que que tem mais promise Neverland Gigant ainda não chegou o 4 mas o mais recente é o 3 deve ter dá pra chegar esse 4 vamos ver agora olha aqui ó opa isso aqui é novidade carne e piscina absoluta número 2 de 3 vamos ver como que tá a arte dele ó isso aqui eu não tenho também deve ter chego hoje a próxima edição ó o volume final em agosto Venom saiu o volume 15 o 14 e o 15 né não demorou tanto Venom é um título que demora bastante mas dessa vez saiu mais rápido temos o Lanterna Verde volume 7 o Conan o último volume de Conan dessa vez o volume 7 fechando a espada da Selvagem Black Label já temos uma edição de agosto ó Batman A Maldição do Cavaleiro Branco o livro 7 arte sensacional né olha só saindo hein agosto já saiu começou agora agosto e já temos algumas mensais carneficina absoluta Cidade do Bane que é o Batman número 40 as anteriores do Cavaleiro Branco também ó Vingadores focando na fase do Carnificina Absoluta vamos ver como que tá a arte dos Vingadores que é uma que eu não coleciono ó pelo menos a arte tá tá bonita tá caprichada Liga da Justiça DC né focando no ano dos vilões espetacular Homem-Aranha 16 vamos dar uma olhadinha na Liga da Justiça Lex Luthor destaque aqui na capa vamos ver aqui ó tá legal a arte também ó Liga da Justiça faz tempo que eu não leio pelo menos essa fase atual Quarteto Fantástico lá tem o volume 3 ó Capitão América edição de junho Mulher Maravilha de julho vamos lá ver Mulher Maravilha também focado todas né praticamente são focadas no ano dos vilões é uma que eu me arrependo de ter largado essa mensal da Mulher Maravilha temos algumas mais antigas aqui do Superman a mais recente também do Superman número 17 número 16 mais Venom ali em cima Shazam tem alguns números que saíram ao tempo que você pode também pegar caso tenha perdido vamos ver mais pra cima tem mais encadernado aqui Vingadores sem rumo Exterminador Senhor e Senhora X o Demolidor muita gente não conseguiu pegar ele ele esgotou em alguns locais uma das fases recentes melhores né que saiu do personagem até agora você vai achar nessa nova fase do só medo do Batman Harlem também nesse formato especial temos o Drácula olha o tamanho disso é encadernado de capa dura vamos ver ele aqui tem um diferencial olha o tamanho em relação ao americano 49,90 Drácula uma espécie de uma paródia que a Disney faz temos lá em cima alguns outros também aqui qual que é o quarteto que eu mostrei ali vamos ver mais pra cima algumas lendas do universo DC também tem um interessante que eu acabei de ver aqui que eu deixei passar tá meio escondido aqui mas esse é bom olha só Batman Reis do Medo um encadernado de capa dura Scott Patterson da DC Comics 58 reais se eu não me engano é uma edição única apesar de ter o edição 1 aqui são 152 páginas uma capa sensacional né vamos ver a lateral ó falando Batman Reis do Medo interessante esse hein deixar aqui o que mais temos mais pra baixo isso aqui eu já mostrei tem muita coisa aqui ó tem os encadernados da Eagle Moss graphic novel também naquele mesmo esquema de promoção tem uma montanhinha aqui considerável você custa alguns títulos e as miniaturas aqui também assim como esquema que eu mostrei lá fora na banca aqui a gente também acha alguns inclusive aqueles do Batman então é isso tudo que saiu né nesse mês e nos meses anteriores se vocês quiserem visitar essa banca da república eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo tem tanto essa quanto a outra que é bem próxima fácil acesso ao metrô galera se vocês quiserem aproveitar pegar alguns lançamentos que estão esgotados vem pra cá o endereço vai estar aqui certinho não esqueça de se inscrever no canal do HQzaço até o próximo vídeo pretendo voltar os próximos meses pra gravar aqui todos os lançamentos da forma correta separando um por um não consegui fazer essa vez porque como vocês viram chegou muita coisa ao longo desses três meses não esqueça de se inscrever no canal do HQzaço e até o próximo vídeo valeu